Eu não posso, veja que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance me ativa, é só mim Que maravilha! És quem manda e desmanda nesse coração que só matinha não te chamar Dá vir ao mundo a você Olha o suringue! Você tem o aroma das lojas que morre, eu sei que assim vai vinar Vai e vem da vontade de estragar o seu arco Vem uma menina de cantante, como nos seus olhos, minha velha é rara Não vou negar sem você E as rosas lá em cima Mil formas de mortas que tem A menina de levanta a ser o mar Mil formas de mortas que tem Querendo só me desculpa A menina de levanta a ser o mar Hoje sou feliz e demorada a ser o mar O bom era o sol de morta a ser o mar Verificando! Hoje sou feliz e demorada a ser o mar Hoje estou em frio e pranto Só porque eu não vou, não sei Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance minha vida é É esquentando e pensando nesse coração Que só tem razão de chamar Daria uma vez Fique tranquilo Você fez uma louca Toda se morre em teu cheiro E assim vai de mar Aí mesmo a vontade de estar Eu não tenho nada, nem um bebê E não se fundo Seus olhos minha perna Não vou negar se você Nosso mundo para Viu volta de roupas que tem Eu não tenho nada Alguém me levou até o céu Seus olhos minha perna Viu volta de roupas que tem Eu não tenho nada Alguém me levou Agora é de novo, não sei Tá... Boa shows a ser Hoje estou feliz E tanto Eins Quanto Canto Essa Com E Tudo Hoje, você é feliz, linda no fundo, só porque eu morro, você é feliz. Hoje, você é feliz, linda no fundo, só porque a festa de você. Hoje, você é feliz, linda no fundo, só porque eu morro, vim. Hoje sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz. Feliz, feliz e grande, de boa, feliz e grande, de boa, feliz e grande, feliz e grande, feliz e grande, só do meu amor. Maravilha! Muito obrigada! Um beijo pra vocês!